Turma, deixa eu compartilhar com vocês umas coisas que têm acontecido na estratégia de comercialização do Honda Civic Type R no Brasil, que eu acho importante de levar esse assunto para vocês, para a gente poder abrir um pouco a discussão, porque particularmente eu não tenho concordado com a forma que a Honda tem conduzido todo esse assunto, e eu quero compartilhar tudo isso com vocês, porque eu tive algumas passagens no dia de hoje, e nesses últimos dias, desde que eu publiquei o vídeo do teste no carro, para quem não viu aqui no canal, vejam toda a minha avaliação, enfim, e naquele momento eu comentei que esse de fato é um momento super importante para quem é entusiasta, para quem gosta do assunto, porque oficialmente a gente vai ter a venda do Honda Civic Type R no Brasil, e também vamos ter a venda do GR Corolla muito em breve aqui no Brasil, e como um bom entusiasta e amante do assunto, amante do carro de performance, amante do carro de track day, amante do hot hatch, eu acho que eu tenho que compartilhar algumas coisas, que eu fiquei bem chateado por saber que estão sendo conduzidas dessa forma, e também fiquei chateado, porque quando esses assuntos foram levados aos responsáveis dentro da Honda, durante o evento de lançamento, ele não foi colocado dessa forma, não achei justo, o assunto foi escondido, e eu acabei, obviamente, descobrindo da pior forma, que é pelo lado do consumidor, pelo lado do cliente, pelo lado do potencial real comprador de Honda Civic Type R. Durante a apresentação que a gente teve no Velocity, eu tive no evento na sexta-feira, no último dia do evento, eles fizeram toda uma apresentação colocando a estratégia de produto, apresentando os produtos, as versões, as duas versões bem próximas até por sinal, do carro, colocando os features que seriam trazidos nessas versões do Brasil, e aí deixaram para o final e colocaram isso como sendo, obviamente, o grande ponto do lançamento, que era, de fato, a questão do preço do carro. Para mim, o grande ponto do lançamento do carro era ter a oportunidade de andar no carro. O preço, para quem está dentro desse meio, a gente já tinha mais ou menos um direcional, que um carro de 40, 45 mil dólares nos Estados Unidos chegaria aí nessa faixa, como foi o caso do carro, 429,900, e depois 434,900, para uma versão que tem um tech package, que eles chamam. E aí, quando eu abri para questionamentos, primeiro, da parte de vendas, teve lá um diretor da área de vendas, imagino que seja um diretor a posição dele dentro da Honda, mas, enfim, a pessoa responsável pela área de vendas, que foi lá apresentar o preço do carro e como é que seria a estrutura de oferta desse carro aqui para o Brasil. E aí ele apresentou os valores, apresentou as versões, e depois terminou a coletiva de imprensa e a gente abriu para a pergunta. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi, o que vocês vão fazer como montadora para evitar que esses carros acabem indo parar na mão de revendedores, que vão colocar um sobrepreço no carro, porque é o trabalho deles terem a margem e o ganho deles, e esse carro vai deixar de ir, muitas vezes, para a mão de um potencial comprador e de um real comprador, para cair na mão de um lojista que vai explorar, obviamente, o mercado e principalmente o volume. Eles não quiseram abrir volume, eu perguntei, perguntei mais de uma vez, eles só falaram no número de 100 carros. Eu acredito que seja bem menos do que isso, porque não foi um número afirmativo, foi um número, ah, a gente pretende trazer 100 carros para o Brasil. Então, imagino que sejam pouquíssimos carros, dois carros foram para a frota, tinham mais três carros no evento, que são os carros que a gente usou para gravação estática, que aí eu faço um parênteses, porque são três carros de venda, três carros com cliente final e que, na minha opinião, não poderiam estar lá na mão de outras pessoas gravando o carro, mexendo no carro, abrindo o carro, fechando o carro. Eu sei que eu sou um cara extremamente cuidadoso e eu cuido de todos os carros, sejam dos meus ou dos carros das montadoras que eu tenho a oportunidade de testar da melhor maneira possível, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não cuida da mesma forma. Então, são carros que foram movimentados, que foram tirados de estoque e que foram usados no evento e, provavelmente, sem o conhecimento dos futuros compradores desse carro, que esses carros estavam lá sendo usados para demonstração. Eles não foram usados, de fato, eles não andaram no carro, mas foram carros que, enfim, que estavam lá. E aí, eu acho que entram algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês, que é o seguinte. Primeiro, quando foi colocado a questão de disponibilidade, não foi falado qual era o número real disso e qual seria, de fato, o número de vendas do carro. Então, isso já deixou uma certa dúvida do tipo, quantos carros que, de fato, vão receber esse produto. E aí, eu questionei justamente qual seria a estratégia no concessionário em relação a esse carro. Por quê? Porque eu levantei primeiro esse ponto da questão do logista, porque eu sei que esses carros, a real, é que uma marca que não está acostumada a vender esse tipo de produto, ela tem medo de vender esse tipo de carro. Então, o que acontece? E eu tenho a sensação que isso aconteça com a maioria dos concessionários, até eu estou aberto para ouvir também os concessionários que tiverem contato com esse material que eu estou compartilhando, justamente porque a sensação que eu tenho que vender um Civic por duas, três vezes o preço do que era um Civic antes, é algo que assusta. O Civic SI da antiga geração, ele não teve sucesso no Brasil, e eu acho que boa parte do que ele não teve sucesso no Brasil foi porque foi um carro que nem a própria Honda acreditava. Eu acho que uma marca, quando lança um carro, e um carro numa faixa de preço que ele estava, e traz 15, 20, 30, 50 carros, menos de 100 carros para o país, de fato, não dá para sentir toda aquela confiança. Do tipo, a gente quer marcar território aqui, mas a gente também não está confiando muito. Isso é um pouco a sensação que me passa, tá? Eu acho que foi um carro mal trabalhado, foi um carro que a gente viu pouco, enfim. E aí, eu questionei justamente, primeiro, sobre essa parte da estratégia, o que eles fariam para esses carros não caírem na mão de revendedores para explorar o mercado do carro? E a resposta foi, ah, a gente pede para o concessionário, mas enfim, não tinha nada assim de fato formal. Não, nossos concessionários foram instruídos que eles não vão poder vender, se o carro for encontrado em alguma loja, eles vão ter uma penalização, x, y, z. Nada disso foi falado. Então, o primeiro ponto, que eu fiquei com uma certa interrogação, eu falei, caramba, eu estou me preocupando com isso, porque eu me enxergo nessa posição de consumidor do carro, mas a marca em si não está preocupada com isso. E aí, se eles não estão preocupados, eu abro, talvez, para dois caminhos. Ou, de fato, eles não estão nem aí para o assunto, e se tiver ou não tiver, ou eles nem tiveram, talvez, esse tipo de conhecimento para gerar esse tipo de questionamento, se, de fato, os carros poderiam, se isso, de fato, poderia acontecer com os carros. Primeiro ponto, que eu fiquei sem resposta. Segundo ponto, ele comentou, durante a apresentação, que esse carro, que os concessionários foram instruídos para que esses carros ficassem no showrooms, para poder ser compartilhado e mostrado para outros clientes. Na hora, como entusiasta, como potencial comprador de um carro desse, me gerou um questionamento do tipo, peraí, eu estou comprando um carro desse, esse carro é como uma joia para mim. Eu não quero que esse carro fique no showroom de uma concessionária, que ele seja uma atração dentro da concessionária, do tipo, que todos os mecânicos entrem no carro, que todos os vendedores entrem no carro, que todos os clientes entrem no carro, e todo mundo que vai entrar no carro vai dar uma ligadinha, vai dar uma aceleradinha, vai mexer no carro. É uma questão de quem gosta do assunto. A gente que gosta do assunto, a gente quer cuidar do carro da melhor maneira possível, e de fato, para quem curte o assunto, o carro é uma joia, é uma, para muitos ou para a maioria, é uma realização de um sonho. Pois bem, questionei então sobre a estratégia de vendas, sobre isso, questionei sobre a questão do opcional, porque eu falei, peraí, por que vocês estão trazendo, complicando a estratégia de oferta, basicamente dizendo, trazendo basicamente duas versões, com uma diferença de preço de 5 mil reais, entre as duas, para mim não faz sentido. Faria mais sentido se eles virassem para mim e falasse, Tiago, o que aconteceu foi o seguinte, a gente não conseguiu todos os carros naquele spec, e a gente teve que diferenciar. Tiago, a gente decidiu trazer um percentual, sem esse opcional, para a gente conseguir ter o carro abaixo de 430 mil reais, enfim. Ah não, é uma estratégia e tal. Para quem está comprando um carro desse, sinceramente, gastar 430 ou gastar 435, não vai fazer diferença nenhuma. Eis que, fiquei obviamente com aquela pulga atrás da orelha, fiquei chateado no dia do evento, por ver que a marca não estava com esse tipo de preocupação, em relação à comercialização do carro, em relação ao cliente final. E aí, durante essa semana, eu tive contato com alguns amigos que foram atrás para comprar o carro. Basicamente, o que eles me falaram? Primeiro, que a concessionária não tinha nem conhecimento do carro, que eles não sabiam as características do carro, que eles não sabiam os diferenciais do carro, que eles não sabiam as informações do carro. Falei certo. O que mais? Não, Thiago, é o seguinte. A instrução é que, se a gente comprar o carro hoje, esse carro vai ter que ficar 30 dias no showroom para ele ficar em demonstração na loja. Eu falei, então, espera aí. Você está disposto a pagar 400 mil reais num Civic, porque você enxerga esse valor e você sabe desse valor, e aí teu carro vai ter que ficar mais 30, 40 dias dentro do showroom da concessionária, em demonstração para outras pessoas? Tem gente que pode falar, não, o carro não vai ficar acessível, tal, desculpa, pessoal. A partir do momento que o carro está lá, as pessoas não têm controle sobre ele. Por mais que a concessionária fale, desculpa, eu particularmente, eu não confio nesse tipo de coisa. Então, eles me falaram isso, ou seja, se você quiser ir numa concessionária hoje, tiver um carro no showroom, a concessionária foi instruída pela montadora, por tudo que eles falaram, para esse carro não ser faturado no prazo de 30 dias para ele ficar em demonstração. Ou seja, você compra aquela joia que você está sonhando, você vê ela na concessionária, mas ela tem que ficar 30 dias ali no showroom. E outra coisa que aconteceu foi o seguinte, a partir do momento que as procuras começaram a aumentar, os valores começaram a subir. Então, num primeiro momento, a concessionária estava com medo e queria vender o carro, ah, a gente está recebendo tal, o carro está aqui, eu faturo, eu te vendo tal. Num segundo momento, quando outros começaram a procurar, o valor já subiu para 450, para 460, e começaram a explorar toda a raridade, vamos dizer, que um carro tem dentro desse mercado. O ponto é, meus amigos, primeiro, quem quer ter o carro? Não quer o carro em exibição, não quer o carro participando de evento, não quer esse carro com um monte de gente entrando dentro. Se você é um cliente potencial de Honda Civic Type R, que está disposto a pagar mais de 400 mil reais no teu carro, e você não se sente incomodado em outras pessoas entrando no carro, tudo bem. Talvez você seja uma exceção, ou você seja apenas diferente daquilo que eu penso, e que esses outros amigos meus pensam. Além disso, o que eu vejo que tem acontecido, é que o carro vai ficar parado, o carro vai ficar isso, o carro vai ficar aquilo, e provavelmente muitos clientes vão desistir, muitos clientes vão acabar indo atrás do Corolla, ou muitos clientes vão acabar esperando, por quê? Porque é a única opção que tem no mercado. Então, assim, uma das coisas que eu falo, e eu comentei muito isso com eles, durante o evento de lançamento, é o que vocês estão fazendo para esses clientes de fato ficarem dentro da marca, para de fato esses clientes explorarem o carro. Vocês vão propor algum tipo de evento? Vocês vão propor algum tipo de ação com esse cara? Vocês vão estimular que esses caras usem de fato o carro dentro da pista? E, obviamente, era aquilo que, de certa forma, eu esperava, não, nada disso está programado. Então, muitas vezes, quando eu vejo que determinado carro não dá certo num país, as pessoas tendem a colocar a culpa no carro. E, muitas vezes, a culpa não está no carro. A culpa está na estratégia, por trás da comercialização daquele carro. Então, esse é um ponto de atenção. Um carro ainda sendo novo no mercado, trazendo, talvez, um perfil de consumidor novo para dentro da marca, ele tem que ser muito bem cuidado, e ele tem que ser muito bem pensado, e as coisas têm que ser muito bem planejadas. Não pode o cliente, não pode a montadora imaginar que é importante o carro ficar no showroom, porque ele acha que o cliente de Type R vai ser o cliente que vai lá para ver um HR-V, para ver um Civic híbrido, e aí vai falar, poxa, esse carro de fato é um sonho, eu quero ter esse carro. Não! A melhor propaganda que uma montadora dessa pode ter é ver um carro dela aparecendo em eventos, sendo utilizado, aparecendo nas rodas de entusiastas e sendo compartilhado com os outros. De verdade, compartilhar um carro como esse, é esse carro estar na mão de quem gosta, de quem valoriza e de quem coloca dentro dele pessoas que pensam da mesma forma. No showroom da concessionária, eu tenho certeza que não vai acontecer. Os clientes que estão indo atrás de Type R, eles estão indo atrás de Type R, porque eles sabem muito mais do que os próprios vendedores, talvez muito mais do que as próprias pessoas dentro da marca, porque eles enxergam o real valor de pagar 430, 440, às vezes alguns vão se sujeitar até pagar 460 mil reais no carro. Eu enxergo esse tipo de valor, porque eu sei o quanto custa desenvolver um carro preparado, eu sei o quanto custam os equipamentos que estão lá, e eu sei o quanto custa uma máquina extremamente robusta, testada e feita para aguentar isso. Comentei também com eles, durante o evento de lançamento, que eu falei, como é que vocês vão encarar o cliente que chegar na concessionária e falar que o carro dele teve um problema de aquecimento excessivo quando ele estava andando num track day? Vocês vão encarar como muitas marcas encaram, falando, não, mas você colocou o teu carro na pista, você não poderia levar o carro a uma condição dessa? Ou as pessoas dentro das concessionárias vão estar instruídas para encarar um carro como esse, como um carro de performance, e que a pessoa deve fazer esse tipo de coisa, como, por exemplo, colocar na pista para curtir. Ainda existe muito aqui no Brasil, eu vejo, essa mentalidade de que se a pessoa está na pista acelerando o carro, ela está maltratando o carro, ela está judiando o carro. Negativo. O que a gente não tem é a cultura em torno disso, e a gente precisa criar. Talvez a melhor forma de criar esse tipo de cultura seja com bons exemplos, com pessoas bacanas tendo a postura e levando esse assunto com maturidade. Então eu espero que quando o cliente chegar e falar que o freio dele está trepidando no fim da reta de Interlagos, a concessionária tenha instrução e a maturidade para encarar aquele carro como um carro de performance que estava sendo utilizado com o propósito que ele foi desenvolvido. Então são todos esses pontos que eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês, porque, na minha opinião, nada mais justo do que abrir essa discussão e falando muito mais como o Tiago criador de conteúdo, eu falo como o Tiago entusiasta. O Tiago entusiasta que, de fato, está olhando para esse carro, está olhando para o GR Corolla com olhos de desejo e com um planejamento de, quem sabe, num futuro breve ter algum desses dentro da garagem. É esse o meu plano. E, sinceramente, eu tenho que ter esse plano talvez com os meus amigos sem esperar nada da marca e, às vezes, me sujeitando a esse tipo de coisas que a gente vê acontecendo. Você já ouviu falar alguma coisa semelhante do que está acontecendo nas andanças aí pela internet ou na tua cidade vendo os carros por aí? Compartilha também comigo. Tá bom, turma? Grande abraço a todos. Tchau!